Muito bem, tudo bem? O apóstolo Paulo disse uma coisa bonita e essa aqui é bom já para esse final de ano. É Romanos 15 e 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar seu fundamento alheio. Nós estamos hoje evangelizando o mundo, não só onde Cristo nunca foi nomeado, e muitos lugares estão assim, mas como também onde já é conhecido, conhecido historicamente, não Jesus da Bíblia. Aquele que perdoa pecados, aquele que cura enferma, aquele que expulsa demônios. E eu quero chamar a sua atenção para o que diz a palavra de Deus, para você entender que em Cristo você é mais que vencedor, você não tem que se dobrar diante de pecado algum, você tem que partir firme para a luta e ser vitorioso, porque esta é a vontade de Deus para você. E vamos fazer esse mundo conhecer Jesus, não só pelo nosso falar, mas pelo nosso viver também, para a glória de Deus. Veja uma pessoa abençoada nas minhas reuniões, eu já volto. Tinha uma doença que chamava-se epicondilite. E o que essa doença fazia, Maria? Tratei mais de um ano fazendo fisioterapia e assim, até um garfo que eu pegava, depende do dia, eu tinha que soltar. Dava um choque aqui. E agora? Não estou sentindo mais nada, eu tentava levantar o braço. Levantava até onde antes? Se eu colocasse para trás, eu tinha que depois pegar com a mão e trazer, porque eu não aguentava. Vamos ver se essa epicondilite foi embora. Levanta o braço. Cadê a epicondilite? Não estou sentindo mais nada. Foi embora para o satanás, para nunca mais voltar para ela e nem para ninguém que está aqui. Amém, Jesus? Agora eu quero orar com você. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu repreendo todo o mal da vida dela. Eu reprovo e digo, mal, vai embora. Largue essa pessoa. Você tem que abandonar essa vida agora. Não estou pedindo, estou determinando. solte essa pessoa para nunca mais oprimi-la. Eu determino, exijo em nome de Jesus. E você levanta as mãos e diga, obrigado pai, eu creio. e seja essa benção em nome de Cristo.